Dez horas e dezenove minutos, vinte e oito graus a temperatura, estamos com o Papo de Mulher da Manhã deste sábado e eu tô recebendo a mulher que conforme o ano vai passando ela vai ficando mais linda, a gente não sabe o que ela tá fazendo, mas ela poderia contar pra nós. Leocádia Schaefer, que foi uma das pautas mais solicitadas no Que Mulher Você Quer Ouvir em dois mil e vinte e quatro aqui no Papo de Mulher e é por isso que a gente começa dois mil e vinte e quatro com ela. Léo, bom dia, prazer te receber aqui. Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes da rádio, é um prazer, eu amo estar contigo, né, eu falo que você é uma das melhores comunicadoras, é um papo mesmo, né, descontraído, assim, informal e eu fico muito feliz de ter sido lembrada e estar aqui, né, prestigiando esse programa que dá vozes aos assuntos que as mulheres gostam, né, e que precisam falar. E que precisam, e tu sabe, Léo, que foi muito curioso, porque eu falei pra Angélica, muitas mulheres pediram pra ouvir a Léo e às vezes a gente entra aqui num looping de, ah, já ouvimos essa mulher, né, nós ouvimos essa mulher. Mas se tantas mulheres estão pedindo pra ouvir essa mulher, é porque este conteúdo que essa mulher gera tá impactando a vida dessas mulheres. Eu, tradicionalmente, já te fiz essa pergunta, quem é essa mulher? Agora eu dizia pra Angélica nos bastidores, eu vou refazer a pergunta, porque eu tenho essa sensação que nesses últimos anos tem uma nova, Leocádia? Opa, se tem. Tem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então me conta, quem é essa mulher, quem acompanha a Léo lá nas redes sociais mas também viu, tá vendo uma mulher diferente. Eu tentei, tá, mas depois que a gente tem filho a gente se perde um pouco. Lembrar mais ou menos quando a gente se conheceu. Mas se o Bento tem dois e meio, a gente se conheceu de um cinco. Cinco por aí, né? Mais ou menos isso. Foi em 2019. Que a gente fez, que eu fiz o Winners contigo. Isso, isso. E quem é essa mulher de agora? Nossa, eu acho que, e é muito legal, eu amo quando as pessoas dizem isso. Léo, tu tá muito diferente, você mudou muito. E eu fico muito feliz, né? Porque existe uma máxima assim, ah, eu quero ser sempre a mesma pessoa, né? Tipo, há uma romantização disso, né? E eu não quero jamais ser a mesma pessoa. Tomara que o ano que vem tu me chame aqui de novo e eu diga que eu seja outra pessoa, né? Não outra pessoa no sentido de valores, no sentido do que eu acredito, sabe? Mas no sentido de evolução, sabe? De poder realmente experimentar coisas diferentes, viver coisas diferentes, na minha vida, primeiramente. E depois, sim, compartilhar isso pra impactar a vida de outras mulheres, né? Então, se eu olho pra Léo de 2019, que estava começando nessa carreira de desenvolvimento pessoal, que é muito desafiador, né, Aline? Uma vez que, né, você falar pro outro o que ele tem que fazer, né? Sabendo que muitas vezes você mesmo não está fazendo, né? Então, a gente tem, é muito desafiador em termos internos mesmo, em termos emocionais, né? Então, acho que no decorrer dessa jornada, eu fui experimentando em mim. Sendo o meu próprio laboratório, dos movimentos que eu acredito. E tudo coisas muito simples, né? Então, assim, essa simplicidade, essas coisas pequenas que eu fui implantando na minha vida, né? Elas foram impactando a minha vida. E aí, eu acho que as pessoas acabam vendo em mim um resultado e querendo saber qual é a receita, né? E aí é o desenvolvimento. Quando você se desenvolve em termos de pessoa, né? Não só competências, que também é importante, né? Mas você saber só na teoria é a mesma coisa que você não saber, né? Então, quando você ousa fazer aquilo que você acredita, mesmo que seja simples, mesmo que seja básico, mesmo que caiba pouco na sua vida naquele momento, eu acho que é fundamental. Então, hoje, a Léo de hoje é uma pessoa bem mais evoluída em termos emocionais, muito mais tranquila. Eu tenho uma autoconfiança muito melhor do que eu tinha naquela época, né? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que eu estou muito longe de tudo que eu posso ser ainda. Em termos de ser mesmo, de evolução, de viver experiências, de poder impactar vidas, né? Mas através de uma vida, não de uma romantização da vida, sabe? Mas da parte que nos cabe, fazendo a parte que nos cabe. Hoje, eu acredito que é isso, assim, né? Eu estou 100% certa da parte que me cabe. E sei que existe uma parte que só eu posso fazer. A gente sofre com coisas que a gente não vai conseguir mudar. É, mas falávamos nisso agora há pouco, né? Acho que quando a gente entende e aceita a realidade da forma que ela se apresenta e foca naquilo que você é capaz de fazer, nos seus movimentos, naquilo que cabe na sua vida também em algum momento da vida, né? Eu acho que essa é uma outra coisa importante. Nem tudo cabe na nossa vida, em determinada fase da vida, né? Então, uma mulher que está amamentando, por exemplo, de repente não caiba algumas coisas que cabem hoje na minha vida com filhos adultos, né? Adolescentes para adultos, né? Então, assim, a nossa vida vai mudando, as fases vão mudando. E eu acho que é interessante a gente olhar para isso também e saber que nós também podemos ir mudando conforme as fases vão passando, né? Então, acho que isso é fundamental, assim. Então, é aceitar. Aceitar que essa é a vida, que esse é o ciclo que as coisas passam, as coisas boas e as coisas ruins, né? E ser responsável por aquilo que você pode fazer. Antes de a gente falar um pouquinho das metas, né? E por onde é que a gente começa? Porque chega final do ano, tem palavras que a gente começa a se assustar, né? Metas, crenças, porque daí parece que a gente está falando de coisas irreais e a gente começa a sofrer e a meta que não deu certo e agora, será que é meta ou sonho? Aí começa a confusão. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te perguntar sobre o impacto da atividade física na tua vida e na vida das mulheres que tu ajuda a mudar. Porque eu vejo que isso está sendo uma parcela importante ali da tua jornada na rede social. Falando sobre isso, a Simone está dizendo, ó, a Léo foi muito importante para mim e para minha filha. E eu vejo que a atividade física, tem até um desafio rolando lá, tem sido um motivador para ti e, consequentemente, para as vidas das mulheres que tu impacta. Aline, sim. Eu falo sempre que quando eu decidi fazer atividade física, né? Foi uma decisão, no primeiro momento, assim, não muito consciente do impacto que isso teria na minha vida. Confesso que foi mais em busca de uma estética, de um corpo diferente, né? Porque na época eu não estava contente. Só que ao passar do tempo eu fui percebendo que isso tem muito a ver com o pressuposto número um do desenvolvimento pessoal, que é você é o seu principal recurso, né? Então, quando você vai fazer atividade física, existe muitas coisas por detrás disso que acabam te desenvolvendo, né? Que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, né? Então, por exemplo, quando você decide que você vai ser constante naquela decisão que você tomou, você vai trazer novos recursos internos ali como foco, como disciplina, como uma organização de tempo, como se colocar na agenda, né? Então, eu falei ontem isso lá no nosso grupo do Desafio Fitness, né? Que o primeiro desafio é a gente quebrar a crença que a gente não pode colocar isso como uma atividade, como um compromisso, né? Porque se eu tenho um compromisso com você, eu vou colocar na agenda, compromisso com a Aline Silva. Agora, por que eu não posso ter um compromisso com o meu exercício físico? Porque essa é a primeira coisa do merecimento também, saber que eu sou merecedora de cuidar de mim. E aí a gente quebra várias crenças, porque eu venho de uma família de mulheres muito batalhadoras, muito à frente, mas ao mesmo tempo, muito priorizada ao outro. Então, assim, eu não via minha mãe tirando um tempo, por exemplo, pra colocar ela na agenda, né? Tinha os compromissos dos filhos, compromisso com a lavoura, com a do interior, com a comunidade, mas ela nunca estava na agenda. Então, pra mim, isso foi uma coisa muito difícil, de quebrar esse paradigma, sabe? De saber, assim, que eu posso, sim, me colocar na agenda, eu posso, sim, colocar 30 minutos do meu dia focado somente em mim, que eu posso desligar o telefone e correr, né? Eu ir na academia e saber que aquilo ali, eu sou merecedora daquilo ali. E além disso tudo, esse movimento, essa constância e essa consciência, porque a gente só muda quando a gente tem consciência, né? Faz com que eu também, de uma certa forma, tenha outros benefícios, né? Então, assim, eu falo, ah, a gente acaba tendo mais resistência, né? Quando eu comecei, Aline, eu tinha uma meta, que tem a ver com a meta isso também. E a minha meta era, eu comecei com 36 pra 37 anos, né? E a minha meta era, eu quero chegar aos 40, em termos de disposição, né? Melhor do que quando eu tinha 20, né? Quando eu cheguei nos 40 anos, eu conseguia correr 10 quilômetros, consigo subir escada, consigo fazer um monte de coisa, ter uma resistência. Se eu precisar trabalhar 18 horas, eu tô bem fisicamente ainda, sabe? Então, assim, eu cheguei melhor do que quando eu tinha 20. Porque, com certeza, com 20 anos, eu não conseguia fazer o que eu faço hoje, né? E agora eu tenho outra meta. Eu quero chegar nos 50, né? Com um corpo com muito mais massa magra do que quando eu tinha 30. Então, eu foco hoje na musculação, né? Então, eu fui mudando, tá vendo que a gente vai mudando, né? E tudo bem. Os movimentos. E tudo bem, né? As tuas metas, elas vão evoluindo também no decorrer do tempo, né? Então, o exercício físico, ele teve um impacto gigantesco, principalmente nos meus recursos internos. Destravou muitas coisas, muitos recursos, muita coisa que eu já tinha e eu nem sabia que eu tinha como disciplina, foco, determinação, constância. E quando a gente entrevista profissionais da área da atividade física, essa é uma pauta que vem muito, assim, porque a coisa que a gente mais argumenta é não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. E me parece que as mulheres ainda têm uma dificuldade maior de falar assim, não posso porque eu tenho academia, né? Eu não posso porque o meu personal tá me esperando. eu não posso nessa hora. Na hora seguinte eu posso. Ou na hora anterior eu posso, né? É uma coisa das mulheres essa dificuldade muito maior? Muito, muito. Por falta de referência. Aline, nossas crenças, elas são baseadas nas nossas experiências. Então, quando a gente não tem referência, a gente acha aquilo ali errado. Entendi. Aquilo ali não faz parte do teu mundo. Você não foi criada naquele ambiente. Que a gente chama de travas emocionais que têm a ver com o meu trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, a minha filha tem 17 anos. 18, nossa, já tô diminuindo. Eu não quero que ela tenha 18, mas tem 18. Entendo também. Eu tenho 18, né? Pra ela, é a coisa mais normal do mundo, ela ir na academia todos os dias. Porque ela tem um exemplo. Porque pra ela não é errado uma mulher deixar a louça ali e ir na academia primeiro e depois lavar a louça. Pra ela não é errado dizer não pra uma amiga, hoje eu não quero sair porque eu tenho academia. Porque ela tem uma referência diferente. Mas a gente não teve. Mas a gente não teve. Primeiro a louça, primeiro o marido, primeiro o filho, primeiro todo mundo. Exato. Então, assim, é difícil pras mulheres quebrar isso. Porque é um limitante, né? Que a gente chama as crenças limitantes. É o que que é? É um pensamento de não permissão. Parece que você não tem a permissão pra fazer aquilo. Que se você faz, você se culpa. E como... E os homens... Se o homem diz que tá fazendo atividade física, que naquele horário ele não pode, a gente pensa, nossa, ele tá se cuidando. Sim. Né? Que maravilhoso. Mas aí, mesmo que os nossos pais não fizessem atividades físicas, assim, dessa forma, agora eu fiquei imaginando. Eles tinham outras prioridades que a mãe não tinha, porque eles estavam no mercado de trabalho. Então, eles tinham uma reunião, eles tinham um cliente, tinha alguma coisa, né? Eles tinham mais permissão pra fazer isso, né? Eles tinham mais permissão, né? Mas o interessante também, dentro dessa questão, sabe? Das crenças, das limitações, o que pode travar as mulheres a tomar essa decisão, vem também muito julgamento da outra mulher. Tá? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar muito. Vamos falar da dor de todo mundo agora. Aqui. Porque, Aline, eu ouvi muito quando eu comecei, eu falo sempre o agressivo passivo, sabe? Aqueles comentários do tipo, ai, virou fitness agora. Uhum. Né? Virou blogueirinha, porque posta. Ai, onde se viu uma mulher de 40 anos usando um cropped, um conjuntinho, né? Ai, aquela louca correndo no sol, né? A gente ouve certos comentários, a gente ouve certos murmurinhos, né? E aí vem isso, assim, né? Às vezes, aquilo que a gente não consegue fazer, então eu preciso diminuir o esforço do outro, né? E, infelizmente, isso sempre vem mais das mulheres. Sim, isso é da mulher. Isso é muito das mulheres, né? Então, se a gente fala hoje, né? Dessa questão da gente fomentar o feminino, da gente trazer pautas relacionadas a isso, de ter um feminino saudável, eu acho que é também a gente rever a forma que a gente enxerga a outra mulher. É, tu toca num assunto que é muito importante, né? É o que eu tenho, eu até tenho um... No dia que a gente comemorou 10 anos do Papo, eu falei justamente sobre isso, assim, de como a gente tá vivendo um momento lindo em que algumas mulheres conseguem olhar pra algumas mulheres e ficar admirada, maravilhada. Meu Deus, que movimento lindo, eu vou me inspirar, vou fazer igual. E outras ainda não conseguem, né? A gente não pode viver na hipocrisia de achar que a gente tá se apoiando 100%, que a gente tá aprendendo, né? Eu falei pra Angélica, nossa, que legal que a Léo vai vir, porque eu tô acompanhando ela de longe e eu tive essa sensação, tem uma nova Léo aí, que não foi a Léo lá de 2019 que eu conheci. Mas essa ainda não é uma realidade pra todas as mulheres, né? Infelizmente, e principalmente, né, quando ela tá quebrando um ciclo. Quando ela ousa quebrar, quando ela ousa fazer diferente. Então, assim, e o pior é o entorno. O pior é lidar com o julgamento daquelas pessoas que estão próximas a você. Porque normalmente não vem de alguém de fora. As de fora te admiram. Exato. As de fora te admiram, passam por ti, te buzinam, é muito bacana, assim, né? Mas às vezes é aquele entorno, sabe? Aquelas mulheres que, de repente, em algum momento não conseguiram fazer isso, né? Então, a gente... O que eu quero dizer com tudo isso é que se você ficar olhando pra fora o tempo todo, você sempre vai desistir no meio do caminho de qualquer meta que seja. Seja uma meta de realmente, né, ligada à saúde ou seja uma meta de carreira ou de... Alguém vai te criticar. Alguém vai. Então, assim, a estratégia é olha praquilo que você quer, pra o que você quer construir. E banca essa decisão, né? E banca essa decisão. Tudo vai ter um preço pra ser pago. Esse é o preço. Esse é o preço do julgamento. É o preço de, muitas vezes, ouvir coisas que não quer. Muitas vezes, algumas pessoas se afastarem também. Faz parte. Tá tudo bem do processo? Tá tudo bem. Faz parte do processo. Teria tanto assunto só isso aí. Angélica, pelo amor de Deus, vai anotando. Léo, essa sensação que eu tenho, e olha que eu sou, eu apresento, então, de segunda a sexta o panorama, e aí eu divido a bancada com o Moisés Eli, e a gente falava esses dias sobre as metas. E ele falou, ah, eu não coloco no papel, as minhas ficam no mental, né? Eu falei, nossa, não, eu coloco. É como se tivesse um certo e um errado, né? E a gente falava sobre isso, mas chega esse momento do ano, dá uma sensação de sofrimento às vezes, quando essas metas todas não foram alcançadas, e acho que outra sensação que as pessoas têm, e é essa que mais eu tenho, por exemplo, é o que eu coloco no papel de meta pro ano que vem, o que é meta e o que é um sonho, daqui a pouco eu não vou conseguir realizar, já sei que não vou, e aí lá no final do ano eu vou ficar frustrada. Como é que a gente começa esse 2024? É muito importante essa questão das metas, né? E eu acho que a Léo de 2019 falaria uma coisa diferente, tá? Mas eu acho que a minha jornada foi mudando em relação a isso, né? Hoje eu entendo que as nossas metas é a nossa direção, né? Não tem, pode ser escrita, pode ser visual, pode ser, existem várias estratégias de fazer um plano de metas, né? Mas o mais importante é saber se aquilo ali realmente é um desejo ardente no seu coração, né? Se aquilo ali realmente faz sentido, que quando você olha aquilo ali, aquilo ali realmente, sabe, eu quero mesmo isso, porque muitas vezes também nós somos direcionados a, de uma certa forma, acreditar que o que é sucesso para um é para o outro, né? Às vezes, esses dias eu até escrevi sobre isso, né? A gente tem que parar de achar que eu tenho que, ter sucesso é só alguma coisa relacionada à carreira, né? Poxa, às vezes ter sucesso, falo meu pai, por exemplo, eu acho ele um homem de sucesso, mora lá no interior, na beira de um rio e é feliz fazendo aquilo e quis ter essa vida e é feliz tendo essa vida, né? Então, assim, meta é o que você quer criar para a sua vida que está além de você hoje. Então, quando você olha, né, para a linha do futuro, né, que mulher você enxerga, né? Acho que essa é a primeira coisa, assim, quem é você além de você, né? Se você tivesse que idealizar, assim, a sua versão, né, que você sabe que você tem competência, qual que seria? Então, esse é o objetivo principal, assim, você criar uma realidade que, de repente, hoje você não tem. Mas quando você vê aquela realidade acontecendo, mesmo que ainda não esteja acontecendo, você fala, cara, eu mereço isso. Te toca, te emociona. Te toca, te emociona. Eu falo assim, que arder no coração, né? Acho que essa é a principal questão, né? Então, assim, ter essa visão do estilo de vida que você quer criar, ter essa visão do estilo de corpo, de performance, né, de coisas ligadas à saúde, em termos emocionais, também de posicionamento, né? Às vezes, assim, poxa, que posicionamento eu quero ter perante a vida, como mulher, como mãe, como amiga, né, como filha. Então, assim, ter essa visão clara, né? Eu acho que isso que faz com que a gente consiga aí, sim, né, conseguir, assim, pá, esse ano, o que que cabe na minha vida pra construção dessa linha e do futuro? Então, quando me perguntou o que é sonho e o que é meta, né? Então, às vezes, a visão nossa é o nosso sonho. Aquela visão macro, sabe, daquilo que você quer criar. Mas as metas, elas são quando a gente começa a pegar essa visão e transformar ela em planos de ação. Então, pra esse ano, o que que eu vou focar? Qual é o meu foco? Quais são os objetivos? Quais são os movimentos? Então, eu gosto muito hoje de colocar metas de movimento ali. Olha aí. Meta de movimento. Me dá um exemplo. Por exemplo, digamos que eu queira ter um corpo sarado, tá? Bora lá, né? Um corpo sarado, um corpo torneado, sei lá, qualquer coisa. Essa é a meta, tipo, romantizada, assim, né? Agora, quais são os movimentos que eu tenho que fazer todos os dias para que isso seja um presente, né? Que isso seja um resultado. Porque esse é o resultado. A ação, o único poder que você tem é sobre a sua ação no seu dia. Então, é de sua responsabilidade saber o que você vai colocar no seu prato, é da sua responsabilidade ir conhecer, buscar ajuda, se isso é a sua meta, né? Saber o que você come, saber o que te ajuda e o que te atrapalha no seu plano, né? Fazer os exercícios que você quer fazer, né? Isso tá sob o seu controle. O que você pode fazer no seu dia a dia, que a gente chama de microações, né? Microações, mas essas microações são focadas naquilo que você quer lá na frente. E isso vale pra tudo. Isso vale pra tudo. E facilita o plano de metas, tu entende? Porque aí você tem um planejamento das suas ações. E aí eu fico pensando assim, nas mulheres que eu imagino que essa seja uma frequente, né? Mais tempo com a família, eu só ouço as pessoas reclamar do tempo, né? Que não tem tempo, ou que o tempo, enfim, não dá conta das coisas. Também passa por essa organização. Muito. Se faz mais sentido, na minha jornada, esse ano, estar mais com a minha família, como que eu vou me organizar pra isso, né? Exatamente. Então, assim, eleger prioridades, né? Quais são as suas prioridades nesse ano? O que que realmente faz sentido? O que que você realmente quer focar? E aí, baseado nessas perguntas, você já começa a saber onde que você... Tem uma máxima que diz assim, a sua energia vai pra onde tá seu foco. É isso. É que a gente perde o foco, né? Aí vem essa também das mulheres, né, Aline? Eu tenho que equilibrar mil pratinhos. Tá? Aí a gente fica alimentando essa crença. De que dá conta de tudo. Que dá conta e que tu pode e tal. Será mesmo? Inventou isso aí. Será mesmo que tu tem que equilibrar mil pratinhos? Será que, de repente, tu não tem que escolher quais são os pratinhos que você realmente quer equilibrar e que faz sentido pra você e pro seu negócio, pra sua carreira, seja lá pro que for, né, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, você não terá. Não dá. Não dá. Então, a gente tem que realmente eleger prioridades. Então, quais são as prioridades pra 2024? E aí é tão legal porque, às vezes, uma decisão impacta as outras áreas da vida. Por exemplo, exercício, né? Você começa a fazer exercício físico, você começa a se sentir melhor, porque muda a química do nosso corpo, isso já é comprovado. Daqui a pouco você vai se sentir mais bonita. Você se sentindo mais bonita, você vai se arrumar mais. Você começa a receber o elogio, aí você gosta daquilo também. Você se sente mais confiante pra performar no seu trabalho. Então, tá vendo que, às vezes, uma pequena decisão que você toma impacta todas as áreas da vida? Se comunica melhor, né? Se comunica melhor, se sente mais segura. Exato. Precisa estar se sentindo bem, né? A gente aqui tá falando da atividade física, mas cada um vai ter ali o seu detalhe. Às vezes, é mudar a alimentação. Alimentação. Porque eu vejo que a alimentação também tá no topo da lista, assim, de melhorar a alimentação. Mas assim, vou melhorar... Mas o que que é melhorar a alimentação? O que que é? Qual o objetivo disso? É muito... Isso é uma outra coisa. Que em metas não pode ter essas coisas genéricas. Tá alimentando... Ah, eu quero ter uma... Melhor saúde. Tá, o que que é isso? Isso é muito... Consegue imaginar a melhor saúde? Sim, consigo imaginar. É uma pessoa assim, assim, assim. Então, descreva. Quero fazer 30 minutos de exercício físico todos os dias. Quero levantar às 5 da manhã com disposição. Quero tomar 2 litros de água. Sabe? Ela tem que ser mais específica. Essa coisa é muito genérica. Por isso que não funciona a meta do final do ano. Aí, quero ser feliz, tá, minha filha? O que que te faz feliz? A tua meta tem... É muito amplo. É muito amplo. É muito genérico. Não tem... O que o nosso cérebro emocional não for capaz de imaginar, colocar uma imagem, é porque não vai funcionar, tá? Entendi. Agora é a dica de milhões. Essa é a dica de ouro. Dica de milhões. Pessoas pagam milhões pra saber essa dica. Gente, a gente tá aqui, ó. Tem que conseguir imaginar, sei lá. Na academia. Na academia, por exemplo. Tô lá dentro. Eu tenho que me imaginar, eu tenho que me ver lá fazendo isso. O teu cérebro emocional, né? Ele conseguir visualizar você lá. Pronto. Depois que você viu, não tem como desver. Ai, quero ter um carro X. Vamos na meta de ter. Olha aí. Você consegue realmente se sentir dirigindo o carro? Uhum. Né? Você tem que fazer esse exercício. Eu chamo isso de ensaio mental. Né? Você tem que ensaiar isso. Você tem que se visualizar. Você consegue ir lá na agência e fazer um test drive e se sentir merecedora daquele carro? Ai, não. Eu acho que ainda não. Querida, então você não vai conseguir. Se você não se sente merecedora de ter aquilo, provavelmente você não vai dar conta de ter aquilo. Né? Então, tem que olhar pra que você tem que ver. O teu cérebro emocional tem que ver. O cérebro emocional é uma criança. Idade do Bento, mais ou menos. Olha aí. Tá? O Bento só enxerga imagens, tá? Se você for explicar alguma coisa pra ele, você tem que ser lúdica. Vai contar uma história pra ele, não é assim? Você conta uma história pra ele, fazer uma injeção. Você conta um enredo. Né? Por quê? Porque uma criança, ela precisa de imagens pra entender. Ele não tem o racional desenvolvido. Você é a razão dele. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo nossa capacidade de imaginar. A gente vai matando a nossa criança imaginativa, né? E aí a gente traz o racional muito. Né? Então, tu imagina o carro, tu já imagina que o teu salário não dá nem pra pagar a parcela do carro. Né? Aí tu já bloqueia, já não consegue mais. E aí você se bloqueia, porque aí você já começa a trazer, né? Os sabotadores internos, né? Que não é pra você, que você não vai dar conta. Primeiro você tem que trocar de emprego, porque primeiro... Você começa a trazer um monte de obstáculos praquilo que você visualizou. E, Léo, os relacionamentos, né? Porque enquanto você vai falando de tudo isso, eu começo a imaginar os teus colegas de trabalho, as tuas amizades, o teu parceiro, parceira de vida, as pessoas que estão mais próximas, porque eu lembrei da tua fala aí da família. Porque você tá sonhando e tá vibrando numa outra vibe, tá querendo tudo isso, mas tem alguém, às vezes, do teu lado te dizendo, é, não, mas aí tu tá dando sonho. O passo maior que a perna, né? O que eu faço com essas pessoas? Elimino o Grêmio Big Brother. Eliminação, né? Sabe que isso é um grande desafio, né, Aline? Mas a gente também tem que ter um mental e um emocional bem estratégico pra saber em que momento a gente compartilha a nossa meta e com quem a gente compartilha a nossa meta. Às vezes, quando eu comecei a correr, a fazer exercício, por exemplo, vou dar o exemplo do meu marido, tá? Ele achava uma louca eu correndo. Tipo assim, meu Deus, eu não vou correr. Eu falo, ai, vamos correr. Ele falo, não, imagina, eu não vou correr, né? Com o passar do tempo, né, e aí vem umas questões de saúde também, começou a fazer o movimento, né? Então, aí, hoje, ele não acha mais coisa de louca, porque ele corre mais do que eu todos os dias, né? Faz, acho que, três anos que ele corre todos os dias sete quilômetros. Então, assim, as pessoas, elas vão se assustar, às vezes, com essa quebra, né? Com algumas decisões que você toma. Então, assim, às vezes, tem que ter essa paciência de entender que, de repente, aquilo que você sonha, a outra pessoa não consegue sonhar e não consegue imaginar. Agora, se você pega o que é do outro pra você, você permite que ele mate o seu sonho, aí você tá, né, fadada ao fracasso sempre, né? Então, assim, a gente tem que compartilhar as nossas metas com pessoas que, de uma certa forma, nos estimulam a conseguir aquilo, né? Não é romantizar, né? Mas, ao mesmo tempo, saber, assim, não, eu acho que você é capaz, né? Ou, pelo menos, não fale nada, mas deixa você fazer o seu movimento, né? Então, também saber a hora certa de compartilhar é importante. Porque é difícil, né? É difícil ter alguém te dizendo que não é possível, ou, enfim... É, isso, muitas vezes, outras pessoas matam o teu sonho, né? Então, pra que compartilhar certas coisas? Que é aquilo que tu falava da rede social, né? De vou compartilhar a minha rotina na rede social, alguém vai... É, alguém vai falar, né? Então, pra quem tu vai falar, né? E se, de repente, é o momento certo de você falar também. Às vezes, a gente toma a decisão aqui, a gente precisa imaginar ela, a gente precisa processar dentro de nós, para que depois a gente compartilhe, né? De preferência, quando você já tem um plano de ação. Porque, o que que acontece, né? Eu vejo muitos maridos matando os sonhos das mulheres, tá? Não é possível. Porque eu trabalho muito com isso, né? Então, o meu maior público é feminino. Depois os maridos vão, porque as mulheres insistem que eles vão. Mas eu vejo muito isso, assim... Ah, eu falei pro meu marido, ele só bota um balde de água fria. Ah, ele destrói o meu sonho, né? Mas daí vem essa questão. Ela vai falar dos sonhos, mas ela não tem um planejamento pra chegar naquele sonho. Ela não pensou nas estratégias. Ela não chega e diz assim, olha, esse ano eu me matriculei na academia, vou fazer três aulas. Nesse momento, você vai ter que ficar com o filho, né? O plano é esse. O plano é esse, né? Tô compartilhando contigo, porque eu preciso de você junto comigo nessa jornada. Normalmente... Fica distante, assim. Fica, tipo assim, ah, eu vou fazer academia esse ano. Ele pergunta como, ah, não sei, mas vou dar um jeito. É como se você fosse vender alguma coisa, sabe? Se você vai sem um plano, pra que aquilo serve, qual impacto aquilo vai ter, né? Dificilmente a pessoa vai te apoiar. Então, a gente tem que ser estratégica até nisso. Na forma que comunica as coisas. Léo, antes de fechar, eu quero te fazer uma pergunta. Aproveitar a tua vinda aqui nesse comecinho de ano. Porque a gente tá falando sobre metas e falando sobre esse ano que vai ser tão importante nas nossas jornadas, né? Na nossa região de recomeço. E eu tenho sempre, a todo instante, lembrado da vida de muitos homens e mulheres. Mas aqui a gente acaba falando muito mais pra mulheres. Que tiveram a vida diretamente impactada por tudo que a gente viveu. E eu até dizia pra Melissa Couto, coordenadora e idealizadora da Rede de Apoio Psicossocial no país, a RAPI, de que às vezes eu me sinto constrangida de falar de recomeço. Porque pra mim é muito fácil falar do recomeço, né? Por mais que eu tenha sido impactada pela editoria do Clima. Mas eu não tive a vida impactada diretamente por tudo que aconteceu. Falando pra essas mulheres que realmente estão recomeçando. num momento ainda de luto, num momento ainda de sofrimento. Com seus negócios, com as suas casas. Ou perderam pessoas próximas. Pra essas mulheres, como fazer essa... Nem essa virada de chave, mas é dar esse primeiro passo agora em 2024. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, bem desafiadora de responder, né, Aline? Porque é muito difícil a gente responder quando a gente não viveu a dor, né? Então, assim, eu só posso falar no sentido mesmo da minha profissão, né? De como a gente se reergue, né? Depois dos traumas, dos acontecimentos, né? De tantas coisas, né? E, obviamente, né? Uma das coisas é realmente a gente criar a vida que a gente vai querer construir a partir daquilo ali, tá? Imaginar. Imaginar. Porque, assim, não existe nada que a gente não possa imaginar, que a gente não possa criar novamente, né? Os recursos, né? A gente vai pegando no meio do caminho. Mas se a gente ficar ali o tempo todo, né? Chega uma hora, sim, existe a hora do luto. Existe a hora da gente reclamar mesmo, sabe? Colocar pra fora, chorar, né? Cobrar também ajuda. Mas existe um momento que só cabe a gente, sabe? Da gente decidir construir uma vida diferente, construir algo, né? Que realmente você queira. E esse poder da decisão vai mudar, né? Muda muito o jogo. Porque isso te dá um recurso interno, que é o recurso que a gente mais precisa nesse momento, né? Então, obviamente, buscar ajuda, né? Principalmente psicológica, né? Se isso afetou realmente as duas emoções, porque isso trava, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que nós temos uma força infinitamente mais forte dentro de nós e que a gente é capaz, sim, de reconstruir, né? Então, assim, existe coisa que não está sob o nosso controle, né? Então, o tempo é uma delas, né? Quem diria que 2023 seria um ano tão desafiador. Mas no momento que a gente decide construir tudo de novo, né? Também tudo conspira pra que as coisas aconteçam. Então, assim, é levantar a cabeça. Criar essa visualização da vida que você quer criar da sua nova casa, se for o caso do seu novo negócio, né? E buscar os recursos. Existe uma frase, mas, assim, uma ideia, né? Que realmente, nos momentos mais desafiadores, é que desperta em nós um gigante interior, né? E eu acredito muito nisso, Aline, porque se a gente olhar pra nossa história de vida, a gente vai perceber que a nossa grande zona de crescimento foi nos momentos de dor e de desafio. Então, pode ter certeza que do tamanho do desafio também vai ser o tamanho das bênçãos que virão, se a pessoa estiver preparada e se preparar mentalmente, espiritualmente, pra isso, né? Então, eu, de fato, acredito, sabe? Que tudo, se a gente tem a vida, né? Todo o resto pode ser, a gente pode conquistar novamente. Vamos lá, vamos juntos. Léo, prazer enorme te receber aqui, que em 2024 a gente possa estar mais conectada. No Instagram, arroba... Arroba Leocadia Schaefer Pra facílimo de achar, a gente vai deixar lá independente.com.br também. A Léo tem muito conteúdo lá aberto, que vale a pena a gente conferir diariamente. É um, assim, um... Opa! Tô tomando aqui um tapa da Léo aqui. Porque às vezes... Taquinha na costela, né? É, porque às vezes é isso, a gente precisa de um empurrão, né? Pra fazer essa virada. Beijo grande, ótimo ano. Beijo, muito obrigada, Aline, pelo convite. Eu espero que o nosso ano seja incrível. Será. 10h47, intervalo comercial, pelo amor de Deus, Luiz. E voltamos logo mais. Tchau, 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 tchau.